Fala galera, mais um daily vlog de moto, e dessa vez galera, nós vamos fazer uma experiência. Cortei um coelho no meio com o spinner pegando fogo e olha no que deu. E o hotmoto depois? Uou! Tá, a gente vai jogar uma ranqueada aqui. Não, 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 não. Calma aí. Registros, porra. É. Registros? Já bodei registros. Obrigado. Galera, nessa season, eu fiz apenas uma partida da MIMD10 e eu perdi de 4 a 0. Mas eu confio que eu vou ficar gold. Eu saí prata 2, agora eu tô bronze 2. Agora eu confio que eu vou ficar gold. Eu tô 1 pro gold novamente, mas só que eu vou perder. Infelizmente. Tomara. Você vai te perder, é? Ô galera, vamos fazer MIMD10 inteiro em vídeo, né? Depois a gente para um pouco de gravar. Eu já fiz MIMD10. Daí tu vai ajustar, não sei o que lá, o dispositivo e tu... e tu põe no máximo. Amigo, eu tô diminuindo a minha... Eu tô com a gente dentro de vida já. Quem que foi o idiota? O que que tu fez na real? O que que tu fez na real? Não, foi a Twitch. Toma aí. Pedro, era pra reforçar isso aqui? Não. Aí tá bacana... Não, não, não precisa não, tá bacana. Luiz, carrega nós. Vai ser. Vamo lá galera, vamos ganhar essa ranqueada. Ou tomar um pau. Não vai dar certo nem por um minuto, fica todo mundo nessa sala. Vai sim, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, Merej, na moral, velho, esse arranque de bicho burro. Ah, eu perguntei... Aí Merej, eu cheguei aqui primeiro. Vamos. Não, eu já tava aqui, eu só fui lá incomodar o pedro. Como é que tem gente? Ah, eu já tenho... Ah, eu já tenho Twitch e... 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 Na verdade. Até que já foi. Ai, ai. Não, morre. Não dá cara, sato. Tá bom, agora eu vou ter que ficar entalado aqui até... Corre! Corre! Saco de drone, velho. Tem cara que larga... Não bota a cara, Merej. A Twitch tá na escada giratória aqui, marquei. Não dá cara, mano, cacete. Tem três ali, tem três. Tem três onde eu marquei. Dois foram pro outro lado. Só foi um pro outro lado. Não, foram dois. Ah, tá bom. Eu não acredito que isso era uma pessoa... Twitch tá aqui, ó. Calma, não, calma. Mata a ciota! Caralho! Eu tava explotada, mano. Eu tava explotada, senhor. Meu Deus, ciota. Vini, olha que quarto bagunçado. Não. Puta, velho. Que ridículo, mano. Eu vacilei, mas eu não sabia que tinha um cara ali. Moto passando. Cara, não sei o que fazer. Termite, porra. Tá, vou, eu pego, eu pego. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Termite, Thatcher. Eu vou de Twitch. Eu vou de Twitch. Eu vou de Twitch. Não, vai de Thatcher, vai de Thatcher. Puta que pariu, ciota. Vai de Thatcher, mano. Vai de Thatcher, mano. Meu Deus do céu, velho. Cara, na moral, velho. Dei muito tiro naquela Twitch, cara. Que bosta, mano. Sim, eu também dei. Ela ficou com a pé de vida. Eu morro, velho. Foi muita sorte do maluco que me matou, velho. Muita sorte. Foi muita sorte daquela Twitch ter sobrevivido. Eu dei uma balinha no Texas. Basicamente, o time dele só tem um, galera. É verdade. Mas é o único que mata bem. Que joga bem pra caralho. Match change. Tomar no cu. Mas no ataque a gente destrói. Vamo lá. Sim. Só tá tu com o teu personagem, né? Tu e o... Luiz. É. Ai, ai. Na verdade, o meu personagem é... Montagne e Termite. Cuidado no marotado, galera. Não é por aí que eu quero ir, porra. É por aqui. Marotado. Eu vou ficar dronando. Vou ficar dronando. Valeu, falou. Inteligente. Puta, eu tô com uma arma bem bosta. Perdi o drone. Cara, alguém vem comigo, mano. Alguém tem aquela parada. Carga de... Carga de demolição, preciso. Eu tenho. Eu vou, eu vou. Eu tô de play, mano. Não, já tô indo, mano. Cacete. Eu confio. Eu confio. É, vamo nós três. Tá. Tem alguém aqui na garagem? Tô vendo. A Valky jogou uma câmera aqui fora. Ela deve tá por aqui. Mas eu já registrei a câmera. Tá, não tem ninguém. Marca a escada. Tem sim, tem sim, tem sim. Sim. Tô passando na minha frente. Foi mal. Foi, boa. Pode entrar. Câmera aqui, ó. Limba. Tem o cara agachado nas mesas aqui da cozinha. Meu, cala a boca, velho. Merage, eu tô direita, bem na direita. Tu não vai varar, Merage. Aí, ó. Isso é, Merage. Quem que atirou? Ó, rapaz. Ô. Lá. Ô, Pedro, vem cá. Rápido. Calma aí. Rápido. Tô indo. Me taca... Me taca PM. Taca PM. Obrigado. Ele explode e mata você, tá ligado? Pois é. Me mata de cegueira. Ai, que bagulho. Ai, na escada, na escada, na escada, na escada. Mata o cara aí na escada. Fica marcando os bichos aí que eu tenho. Vou dar uma bruxada. Aqui, né? Essa escada aqui, Pedrão? Tem cara aí pericurado. Na escada atrás de nós, velho. Esquerda. Não. Pô, não tem não, calma. Tem um na escada e um no objetivo. Nossa. Boa, Pedro. Ah, não. Como é que eu sabia que eu tava ali? Esquerda, Luiz. Rápido, tem. Nas grades, nas grades. Ah, tá ligado nas grades. Ai, Pedrão. Com a coisa dentro eu tô vindo, sua porra. Tá, vai entrar. Deve estar. Ali, o cara, viu? Derrubei o cara na cãe, mano. Vou voltar pra matar. Não, não. Deixa ele ir, deixa ele ir. Volta, volta. Deixa ele caído. C4. Tá lá dentro. C4. Rápido, Pedrão. Calma. Aonde está? C4. 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 C5. C4. C4. Durbe, derrubei. Ganhamos. Veio. Não acredito Taumerege. Não. Se, passou. Se, passou. Não, 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 não. Ele erregou 50kg. Não, se, passou, vei. Não, 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 não. Não, foi tua arma, né? Atirou sozinho. Sim, gegebenou a arma. Detal完了. . . . . e o namorado é muito bonito é que tipo aqui na aqui na nas grades já tinha visto ele tá tá mas merece meu Deus cara é uma ranking mas já era minha gente derrubado e não tinha nem perigo tá ligado do cara morrer eu sei lá mano eles tem dois no time que é um 195 ou esse João Cerejo aí e mais nada isso é muito engraçado isso aqui morrer aqui olha tem uma câmera da volta ali eu vou destruir não merece pelo amor de Deus destruir pedro olha eu não sou capacita para isso pedro não vai abrir o pixel aqui posso ficar pode ele vocês já sabem que tem gente aí que não abre muito grande não abre muito grande sim eu vou abrir só para enganar tá ligado não não fica lá com a coisa aí foda-se ah não dá pouco dano não é bom para ficar lá mano vocês vão fechar na barricada aqui velho cacete tô fechando não essa aqui no caso ó tipo aqui tá aqui no dessa porta a fecha então não dá mais o cara já tem gente o povo ele derrubou o melhor de pedro vem rápido vem rápido não dá velho meu Deus meu Deus aqui ó eu vou lá voceota eu tenho vim mas eu ainda tenho que deu o Delta é calma aí a gente vira entra 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 quebrei tá bom por avisar rápido que dá Vem cá Luis, rápido. Fica parado. Fica parado, pelo bem da universidade. O carnavalo não atuou. Thatcher dentro da salinha de arquivos ali do ladinho. Essa na tua frente, Luis. Toma. Na esquerda do Pedrão. Na esquerda do Pedrão tem uma. Ele morreu já. Thatcher. O Thatcher não morreu não. O que vocês estão caindo aí, galera? Ele estava com 10 de vida. Cuida minhas costas, pelo amor de Deus. Ah, velho. Pelo amor de Cristo, mano. Eu estou olhando ele faz 3 horas já. Tem um cara aqui, ó. Marquei, marquei. Toma. Nossa senhora. Tá, Luis. Nessa sala tua esquerda tem um Thatcher. Na sala tua esquerda. Ah, filho da puta. Aqui, ó, Luis. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Atrás. Deitou? Ah, velho. Eu vacilei, velho. Eu vacilei. Tô falando que eles tem dois no time, velho. Esse João e esse Play Shadow, velho. Mano, esse filho da puta é level 195, velho. Não, velho. Agora o negócio trouxe violenta. Não, deixa ajuda a novo. Se a gente ganhar atacando essa, vamos... Não! Vamos defender registro. Vamos defender lá em cima daí. Garagem, velho. Não, garagem é meu peru. Garagem é muito ruim, velho. E lá em cima também não há grandes coisas, né? Eu morri de burris pra caramba. Tem multi, tem multi, tem multi. Cala a boca que é a garagem. Meu Deus. Tem multi na porta da garagem. Bacana, galera. Parabéns. Quando é pro Pedro vim com a merda da... Da Twitch, ele não vai, né? É, porque no último round já tinha Twitch, deu. Beleza, vou seguir bolando. Eu ainda falei agora. O negócio vai ser violenta. Bom, eu vou por trás. Quem vai vir comigo? Eu vou. Que tu vai, velho? Tu vai ficar ali de coisa. Não, eu vou com o Pedrão. Ih, tem mira ainda, velho. Ô, Luiz. Tenta atacar munição explosiva pelo barroquinha do drone. Tem mira, galera. Fodeu. A gente podia pegar a garagem e fazer a mesma coisa que eles, velho. Eu pego uma mira e já era. Porque uma mira é quebrada. Eu tô indo, Pedro. Calma aí, eu vou dronar, vou dronar, Pedrão. Pô, a sua ponta direita eu não tô reforçado, Pedrão. Tem um cara ali na mira já quebrado. Eu sei, mira. A gente tá mirando nele faz tempo já. Matei. Que bala. Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui no banheiro. Vou explodir o alçapão. Dá uma fraça pra ele. Opa. Reforçaram o banheiro. Tem uma fraça lá no fundo, saca. Fica no banheiro que o banheiro eu tenho certeza que não tem ninguém. Não vou dar cara ali não. Tá, explodir dois alçapões já. Tranquilo. Eu vou explodir o do banheiro, daí eu vou entrar rushando. Calma aí. Fica aí. Tá, vou entrar aqui. Que bala papai. Boa senhora. Matei. Caramara tá lá em cima. Cuida vindo daqui ó. Tem mais um, tem mais um. Ah, da onde? Tem mais um lá em cima, merda. Ah, tá bom. Tem mais um lá em cima, merda. Ah, não. É o Milt que me matou. Tem higmas. Primeiro tá morto, velho. Caralho, velho. Eu matei ele. Eu ainda avisei, Pedrão. O que? Olha onde é que eu tô. Cara, eu falei pra tu ficar cuidando do banheiro. Não sei pra onde eu vou, mano. Tem um banditinho lá em cima. Ah, não. Da onde? Se a gente perder essa, a gente vai continuar ganhando ranked? Ah, velho. Pelo amor, cara. Como é que não tomou headshot, mano? Cara. Definitivamente não muda nada. Tipo, o party ou... Ou TV. Eu não vi os passos do cara do mesmo jeito. Tu não presta atenção. Não. Eu tava prestando atenção. Eu até fiquei parado pra ouvir os passos. Ah, mas eu tenho que fazer. Cara, na moral, velho... Luiz, o Marejo já matou três sozinho de blitz. Você consegue. Ah, ah. Deitei esse pedaço. Ai. Ruxa, ruxa, foda-se. É, tem 20 segundos. Deve tá levantando essa... Direito. Direito. Tô falando que esse player Shadow... A gente deu azar, velho. De pegar dois malucos que jogam bem. Se não, a gente ganhava. A gente já tava jogando bem, cara. Peguei dois headshot muito bonito. Oh, tamo jogando benzão, hein. Tamo. Será que aí? Não tamo nem se esforçando. Valeu, cabrota. Ah, tu quer pegar ele? Calma, registras. Agora eu vou de 12, essa porra. Fica dentro. Fica todo mundo dentro. Fica todo mundo dentro do objetivo agora, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pronto. Fechou. Ah, mas você pode não tá de caveira. Qual é o objetivo disso? Se foda, caveira. Fica de caveira dentro do objetivo então. Ah, é sério. Vamos ficar todo mundo dentro do objetivo, velho. Eu vou ficar dentro do objetivo mesmo. Eu vou ficar naquela salinha do lado. Não, fica tipo só o Luiz ali no corredor do lado, tá ligado? Que ele tá de 12. Eu vou ficar nessa aqui, ó. Aqui dentro. Foda-se. Ah, velho. A gente não pode perder, mano. A gente vai virar. Pedro, por favor. Se a gente ganhar esse round, a gente ganha o round. E hoje... Pô, faltar um round só por aqui, porra. Danos. Sai, 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 sai. Eu acho que você quebra o round de Twitch. Valeu. Oh, darkness, meu velho amigo. Luiz, Deus te abençoe. Não, 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 merece. Sai, 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 sai. Deixa essa porra aqui aberta, se caso eu prefiro ir pra dentro. Mano, essa porra desse tete antes fez um estrago. Certo, fica no quartinho aí que os caras... Eu vou atirar, eles vão entrar aí e você vai matar tudo. Não, eu tô no quartinho, sabe? Tá vendo aqui? Ah, drone. Não. Fudeu, tem gente aqui já. Caralho. Ah, tem drone, me viram. Vou morrer. Puta, mas eu ainda falei. Fica todo mundo dentro do objetivo. Volta pro objetivo corrente, Certo. Eu acho que tô esquecendo. Já tô aqui, Pedro. Não vai dar pra voltar. Mas tem uma Twitch na escada. Tá certo. Na esquerda aí. Cê só pode tá brincando comigo. Não, 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 não. Cara, não. Tu não viu como é que eu morri. Tu não viu como é que eu morri. Só ciota. Ciota, tu não viu o perigo que levou. Nossa, eu peguei essa kill, tá? Meu Deus. Meu Deus. Cara, na moral, velho. A hora que... Meu Deus. A hora que eu passei pela Claymore, ela ativou, velho. Na moral. Ai, a gente ativou o ferejo, velho. Filha da puta, mano. É assim que funciona a Claymore, né? Quando tu passa por ela, ela... Não, ela... Ela ativou os lasers dela. Que que foi isso, velho? Que ridículo. Tem um cara com artigo de registro e usar, fodeu. Tem um cara em todo lado, ciota. Cepo de madeira. Só falta dois, Luiz. Relaxa. Não é o Luiz. Sou eu, mano. Só falta dois. Olha, olha onde que eu tô. Tô muito mal posicionado. Tá passando... Caramba. Ó, maluco ali, ó. Não quero mais, tá aqui. Quebra o cano. Oi, velho. Calma. Só ter paciência. Sai por aí, tu dá volta, eu acho. Se pá, não sei. Não, eu vou ficar aqui com ele. Vai mirando. Mata. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Muito boa. Que bosta, Pedro. É um lixo, mano. Né? Nossa, como que isso pegou, velho. Ah, esse tem mais que tava muito diante. Vamos BBM, Pedrão. Só pra testar. Vai. Tem que usar o Taticado Supremo agora, né? Então, agora eu vou te tweet no seu bolso. Tá. Vamos BBM, Pedrão. Termite. Ah, não. Tô ligando no headset, tá? Calma aí. Não tô ouvindo vocês. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada ter Termite ou não. Pode, pode. Pega o Termite. Pega o Termite, alguém. Não vai mudar nada ter, velho. É, né? Sim. Ai, velho. Meu Deus. Óbvio que vai mudar, cara. Não. A última vez tinha Mira e Bandit. Os caralho, tudo. Então, gente. A Mira, Bandit, Multi. Mas o Ciota jogou bem Termite, velho. Que que ele tá querendo? Que que foi? Meu. Ciota foi de Montagne, cara. Tá idiota, mano. A gente tá treinando de Montagne. Não sei se tu sabe. Cara. E tamo treinando bem, até. Meu Deus. Isso tá de sacanagem, né? Ciota. Ciota. O que? O que? Cara, é registros, velho. Ah, é, né? Eles perderam isso. Ciota, tu pelo menos não passa na minha frente dessa vez. Beleza. Não, não. Ô, Merage. Oi. Vá pro lugar, velho. Não, cara, fica assim. Mano, na moral, velho. Um Blitz e um Montagne, cara. Cês só podem ter de sacanagem. Cara, que... Tu lutava ontem, velho. Não, mas olha o Merage, velho. Que que o Merage tem de Blitz? Ele só matou um, mano. Ele joga pra caramba de Blitz. Tô vendo, tô vendo. Não, essa eu tô criando um cavalo, mas... Então, velho. Vai de metrolhadora, velho. Se um personagem não dá certo, muda, porra. Não. Tá, cara. Tem que ser persistente. Tu não viu o que o Merage fez ontem? Eu sei que o Merage joga pra caralho de Blitz. Eu lembro. Bora, velho. Só porque é por isso que ele vai jogar pra cacete agora. Tenho certeza. Eu sinceramente não sei o que fazer, mano. Tá pedra, eu vou uma escada. Vem, velho. Por aqui, ó. Cara, não sei o que eu tô fazendo, mano. Cadê? Cacete. Bora, Ciotta. Marca aí, Merage. Pensamento rápido que tu tem, né? Não tem ninguém. Tá, vá, eu queria aqui. Onde? Aqui? Aqui na porta que é a principal, eu vou jogar o C4. É, atrás, 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 tem atrás, tem atrás. Vou dar um jeito nessa puta. Merda, não me pegou. Aonde eu tô indo na escada? A velha tá aí, mano. É, tava na escada. Fica olhando só. Merda, eu tenho que ver. Na escada, cara, cola lá. Não tinha um, cara. Achei ele. Vai pra escada, pra ele, pra ele. Porra, pega. Passou aqui, passou aqui, ó. Não é legal. Meu Deus, Ciotta. Eu não sei o que que o Ciotta quer desativando o escudo, velho. Ele acha que vai matar... Não, eu não desativei. Parei. Ele tava com o escudo ativado até o cara entrar. Quando o cara entrou, ele desativou o escudo. Não, velho. Não é possível. A hora que eu paro de mirar, o maluco aparece, velho. O que é ele? Acho que se ele devia ir pro objetivo... Puta, que susto, Luiz. Caralho. Tchau, ele é escada de caracol, velho Ai, vai Você tá saindo, Luiz? Deu a cara, voltou Tá, já furei que eu vou por aqui Acordei que tem um cara aí Ali, mata Ah não, é um jegue Tá lá dentro Vai Luiz, vai Luiz, vai Luiz Foda-se, não tem tempo Isso é um game bom pra cacete Esquerda Vai Luiz, vai Luiz, não tem tempo Atrás da caixa Entra Morreu Não, Luiz Não tinha tempo Vai tomar no curta Cara Foi bom Tá, mano, foi boa Cara, o foda é que eu sabia Eu sabia que tinha um cara ali, tá ligado? Daí vocês começaram a falar Para, não sei o que, não sei o que Deu certo que é um negócio do jegue Daí eu tirei a mira e o jegue me matou Cara, na moral, velho Tem vezes que vocês tem que ficar em silêncio, velho É, e a hora que eu vi que o bandit matou o ciota Eu fui no corredor e fiquei mirando A hora que eu parei de mirar, ele me matou Tá, velho, o vídeo foi esse, mas o próximo vídeo já vai ser ranqueado de novo Ciota, por favor Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Sei, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau